Venha ouvir, meu grande amor Este chorinho, esta canção Que bate forte, muito forte Bem fundo no meu coração Ao pão do sol do potente Vamos amar, vamos sonhar Olhando as águas a passar Num colorido sem igual Venha ouvir, meu grande amor Este chorinho, esta canção Que bate forte, muito forte Bem fundo no meu coração Ao pão do sol do potente Vamos amar, vamos sonhar Um choro lindo e dolente O nosso amor tão verdadeiro Que começava a brotar Um sentimento, uma paixão Que não tem mais fim Que não tem mais fim Que não tem mais fim Este choro tão brasileiro Bem muleto, bem brejeiro Fez pra você, minha querida Com carinho e devoção Na esperança que este amor Tão bonito e tão sincero Seja presente e cultivado Em nossos corações Que não tem mais fim Que não tem mais fim Que não tem mais fim